Música Esse é o Dark Spectrus Bom, já viu que o nome do seu bem é Dark Spectrus É um bom nome Se você quiser enfrentar o Dennis, vá ao parque A esta hora ele deve estar treinando Certo O Dennis é um Blader muito forte, mas eu vou conseguir vencê-lo Hum, então é aqui Cheguei, Dennis Hum, esse é o Dark Spectrus E esse na sua mão deve ser o Demodarkus Então vamos logo batalhar Certo O bem do Dennis é de ataque E o meu de equilíbrio Então eu vou ter o modo para defesa Aí eu tenho vantagem 3 2 1 Let it trim Ah Espectrus, assuma o centro Eu só vou precisar de um ataque para derrotar você Darkus Ataque Que? Hum Ufa Como o espectro não eclodiu Ah Darkus Impulso maligno Ah Espectrus, parede defensiva Não pode ser Nós perdemos Ele tem potencial Ele tem potencial Hum Precisamos treinar mais espectros Que? Não pode ser Que? 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 Que?